Fala pessoal aqui é Augusto de 4cl trazendo aqui para vocês no meu canal mais um vídeo estou aqui para fazer um novo tutorial agora de como se gerenciar seu canal aqui no YouTube usando a smartphone tablet iPad ou iPhone esse app é o esse aqui que tá em estúdio mas o nome dele não é só isso aí não é só vocês baixarem ele é só vocês irem aqui na Play Store ou Google Play não App Store ou Google Play e se isso precisa YouTube que já vai sair é o YouTube Creator Studio que está instalado é esse daqui que você usa para gerenciar seu canal no YouTube gerenciar seu canal do YouTube onde estiver tá aí vocês baixem e gerenciar seu canal vou mostrar aqui ó abrir e ele não tem moto deitado por isso já foi automaticamente e aqui ó tenha o aqui você pode gerenciar seu canal mostra o nosso livro é tem de exibição em minutos visualizações do canal os inscritos total de ganhos estimados eu ainda não tenho no Google AdSense então não tô ganhando nada mas aqui é só os 28 dias que eu tenho cerca de 350 visualizações é mas você só não precisa só ver só de 28 dias pode pedir de duas semanas é deixa eu ver aqui e eu esqueci onde que aqui que muda mas é isso aqui aqui você pode gerenciar seu canal aqui ó o analítico comentário playlist por vídeos painel e tudo aqui e mostra e mostra as coisas ó ó e é isso Gerenciar seu canal no YouTube onde estiver e então é isso né e deixa você gostar desse vídeo se gostou deixa você gostei e se inscreve no canal canal de marquinha e relatório de sações é isso e tchau e aí e aí e aí